Olá, confira agora os principais avisos paroquiais. Motoristas, reforçamos a informação de que a Secretaria de Mobilidade Urbana está em alerta com o cumprimento das leis de trânsito ao redor das ruas da paróquia. Fique atento ao transitar pelas ruas Pituba e Piau para não ser multado por estacionar em local proibido ou impedir a fluidez do tráfego. A Associação Casa Mãe promove uma palestra com o tema Mulher, Gravidez e Escolhas nesta segunda-feira a partir das sete da noite. O encontro acontece aqui na Paróquia Espírito Santo, na Sala Verde, com entrada gratuita. As missas com orações de cura e libertação de sexta-feira às três da tarde passarão a ter o tema Missa dos Pais Rezando Pelos Filhos, para que pais, mães e avós possam unir forças em oração por sua descendência. Participe! O Grupo Hora da Misericórdia vai promover, de 8 de maio a 19 de junho, a campanha de oração com o tema A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Os encontros acontecem às quartas-feiras, às três da tarde, no Santuário de Adoração. Na quinta-feira, dia 9, acontece mais uma edição do Bazar da Pechincha da Rádio Mensagem. Você pode colaborar de duas formas, fazendo a doação de roupas e calçados em bom estado ou até mesmo adquirindo peças por preços simbólicos. Aproveite a oportunidade para cadastrar sua biometria aqui na paróquia. A Justiça Eleitoral está com um posto de atendimento na obra social, de segunda a sexta, do meio-dia, às nove da noite. Para ser atendido, é preciso agendar pelo site do TSE ou retirar uma senha no local. Neste domingo, nas missas da manhã, a oficina teatral venderá sobremesas para arrecadar fundos para seus trabalhos de evangelização. Na próxima quarta-feira, 8 de maio, às sete e meia da noite, teremos missa de setor na rua Antônio Aleixo da Silva, número 1850, setor 11. Ao final das missas, leve para casa o informativo da semana, com todas as informações que destacamos aqui. Um abraço e fiquem com Deus! Um abraço e fiquem com Deus!